O InterTweetando começou com 12 estudantes do primeiro período da faculdade de Exanque, com o objetivo de ajudar pessoas que sofreram algum tipo de cyberbullying. A partir de pesquisas feitas no Instagram, foi possível perceber que o ambiente das redes sociais precisa de melhorias. Identificamos no setor da economia criativa que há uma necessidade de combater os ataques de ódio. Como indicado no gráfico, nota-se que esse é um problema enfrentado pela maioria dos usuários de redes sociais, principalmente no Twitter. A partir dos depoimentos recebidos, podemos perceber que as vítimas ficaram marcadas até hoje, o que nos mostra que essa é uma mazela que afeta até mesmo pessoas anotas, e que precisa ser resolvida o mais rápido possível. Amiga, aconteceu uma coisa hoje. Eu estou muito triste. Ué, amiga, o que foi? O que aconteceu? Não, amiga, olha isso. Tem gente me xingando. Olha o que eu escrevi nos comentários, amiga. Eu, nossa, eu estou muito triste. Sabe, eu estou pensando em escolher minhas redes sociais, eu não aguento isso mais. Nossa, amiga, como assim? O que aconteceu, hein? Mas, calma. Não fica assim. Eu acho que tem uma solução. Mas, amiga, quantas vezes eu já pensei em tirar minha própria vida por causa disso? Eu não sei o que pode resolver. O Intertuitando criou um site, ele se chama Wellcome. Lá você pode conversar com outras pessoas, com psicólogos. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Essas mensagens são reais. Foram enviadas para uma das integrantes do nosso grupo. A solução que encontramos para resolver essas situações que afetam gravamente os usuários de redes sociais foi a criação do nosso site, que vem com o slogan Abra o seu coração com o Wellcome, que oferece amparo e auxílio às suas vítimas, o qual se disponibiliza a ajuda de profissionais, mensagens motivacionais, grupos de relatos de pessoas que sofreram algum tipo de cyberbullying e um pouquinho sobre nós. Neste primeiro momento, estamos presentes apenas no meio virtual, com as mídias sociais e o site. No entanto, temos a intenção de desenvolver um espaço físico, onde nossos clientes possam interagir, se consultar com os psicólogos e ter um ambiente de leitura e autoajuda. O ambiente será totalmente acolhedor. O valor para o uso do site mensalmente será de 50 reais por usuário, mas o nosso trabalho é mais voltado para a ajuda humanitária, mas, mesmo assim, temos que fazer um investimento de até 1.500 reais. Dentro desses 1.500 reais, vem o traqueamento do site, anúncios do Instagram e o pagamento dos nossos colaboradores, que, no caso, vão ser estudantes da própria faculdade, que estejam no oitavo período de psicologia. Pretendemos tornar as redes sociais um lugar mais seguro e menos tóxico, por meio da nossa ação social. Por conta do momento em que nos encontramos, ofereceremos apenas lives. Porém, com o passar do tempo, faremos palestras e cursos para os participantes. Este é o Intertuitando, o projeto que veio para te ajudar. Siga a gente nas redes sociais e visite nosso site.